Eu gostaria de me dirigir agora a todos os professores e professoras da universidade. Todos sabemos que a promoção e a progressão docentes são coisas fundamentais na vida funcional do professor, inclusive na sua vida remuneratória. E todos nós sabemos que a promoção e progressão docente, por força de lei, estão a cargo da CPPD, a Comissão Permanente do Pessoal Docente. Sabemos também que dentro da nossa universidade, pela resolução vigente, a CPPD é um órgão externo à reitoria, é um órgão independente, cujos membros são indicados livremente pelos setores que elegem, por sua vez, o seu vice-presidente e o seu presidente. Pois bem, o ano passado, como todos nós sabemos, todos nós docentes sabemos, tivemos problemas na tramitação dos processos de progressão e promoção, por razões diversas. A reitoria, dentro da sua área de atuação, tentou fazer aquilo que era possível. Criamos, por exemplo, um novo sistema informatizado, que hoje está valendo, desde a metade de 2017, que toma todos os dados automaticamente dos sistemas da universidade, inclusive do currículo LATES, terminando, finalmente, com aquela burocracia que havia antes disso, de buscar todos os papéis, às vezes, dentro da própria universidade. No ano passado, nós também insistimos aos setores de ensino, que não tinham os seus membros efetivos, que trouxessem os seus membros. Mas, por razões diversas, inclusive a convivência de diversos sistemas, os problemas, enfim, foram bastante sentidos pela nossa categoria docentes. Nesse ano de 2018, nós iniciamos com a convicção de tentar resolver definitivamente os problemas de progressão e de promoção docentes. Nós fizemos um ofício a todos os diretores do setor, para que não só renovassem os seus membros, sobretudo aqueles cujos mandatos já acabaram, mas que trouxessem um novo membro. Portanto, fizemos uma força-tarefa, para que renovássemos a CPPD e aumentássemos a CPPD, para acabar com esse passivo. Como aconteceu, a primeira reunião já da CPPD, na forma da nossa resolução vigente, já, inclusive, foi eleita uma nova presidência e uma nova vice-presidência, que sempre como acontece nesses casos, já está renovando as práticas internas, a burocracia interna, fazendo, portanto, uma renovação procedimental dentro dos atos da CPPD. A reitoria está junto com a CPPD nesse intento. Nós colocamos à disposição da CPPD uma assessoria jurídica, que às vezes é valiosa, inclusive, para interpretar as resoluções. Colocamos, a partir da data de hoje, dia 5 de março, um novo servidor técnico-administrativo. Falamos com o CCE e com a Progep, para articularem melhor os sistemas, para que não haja um problema de atraso na tramitação, na saída da CPPD até a Progep, de modo que nós podemos fazer, como nos pediu o sindicato docente, e que nós atendemos nesse diálogo que estamos tendo com o sindicato docente, para que todas as promoções e progressões, num curto prazo, não sejam, definitivamente, mais um problema na nossa instituição. Esse é um compromisso que nós estamos tendo com a comunidade. Legenda Adriana Zanotto